E aí, quando a gente ouve, não saindo um pouco da pauta do que eu estou falando aqui, a ex-vereadora Juliane falar que a nossa Câmara de Vereadores é nota zero. Meu repúdio à sua fala, ex-vereadora. A senhora deveria ter um pouco de humildade para começar e olhar que a senhora já passou por aqui, já foi vereadora por dois mandatos e fez o quê? Eu queria ouvir ontem na entrevista da vereadora, sabe o quê? Eu fiz isso, isso, isso e isso e agora eu posso fazer muito mais. Qual foi o projeto apresentado na entrevista que eu não ouvi? A não ser criticar nós vereadoras que estamos preocupados com o amor ao próximo. Porque quando o vereador Rafael acorda de madrugada para levar uma gestante, é porque ele tem amor ao próximo. Quando a gente vê o vereador Bruno também fazer isso, é porque tem amor ao próximo. Quando a gente vê o vereador Borrego sair, que nem almoça, de dia a noite trabalhando, não tem qualidade de vida, é na luta ali árdua, é porque tem amor ao próximo. Vereador Zéas, vereador Marcelo, vereadora Fairuzzi, vereadora Flávia, vereador André, entre outros. E se é amor ao próximo, quando a gente se coloca no lugar do outro, quantas vezes eu já deixei de estar com minha família para cuidar de uma pessoa? E quando chegar no final do dia, você olhar para trás, agradecer a Deus e dizer que valeu a pena. Valeu a pena. Sabe por quê? Porque todo fruto que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Agora, hoje eu estou aqui falando, e não tenho medo de falar não, ex-vereadora, e pré-candidata, prefeita Juliane Vieira. Amanhã eu quero ver quem vai ser o vereador, a vereadora que está sentada aqui nessa bancada, que vai ter a falta de vergonha de subir com você em cima de um palanque. Entendeu? Eu quero ver qual vai ser esse que vai subir. E os pré-candidatos aí, a vereadores, que estão tentando, né? Porque isso aqui, para a gente, é passageiro. Ninguém sabe amanhã quem vai ficar, quem não vai, quem vai ser, quem não é. Porque ninguém está plantado aqui, nem criou raiz. Deus é quem sabe, quem volta, quem não volta e quem vem. E os que venham, venham para fazer o melhor, venham para deixar um legado, venham para amanhã falar do seu colega, mas falar de forma positiva. E se for uma crítica construtiva, que seja bem feita. Mas eu não vi, eu não vi. Eu só vi querer denegrir a imagem da Câmara de Vereadores. Ou será que ela não teve competência para ganhar uma eleição de vereador e estar aqui? Será que foi isso? E saiu como candidata, pré-candidata a prefeita? E hoje quer dizer que os votos que ela teve lá como candidata, a deputada do nosso município, somou em alguma coisa para a gente? O que foi que chegou de bom para o nosso município? Nada. Durante todos esses dois mandatos que vossa excelência, ex-vossa excelência, passou por aqui. O que foi que veio de bom? Porque a gente não ouviu isso na entrevista. Isso realmente machuca e dói, viu? Porque, né, vereador Rafael Brito? Potência aí que não para de noite a dia, sabe como é o que a gente passa. Ouvir falar isso, isso aqui a gente não está respondendo para a ex-vereadora Juliane, não. Isso aqui a gente está respondendo ao povo, sabe por quê? Porque o povo merece o nosso respeito. A gente está aqui para representar o povo. Eu estou aqui como vereadora e presidente desta casa para representar o povo. Então, é difícil a gente ouvir isso. Mas, na próxima entrevista, né, seria interessante, só uma dica para a senhora, trazer as propostas que a senhora tem. É melhor do que ficar tentando denegrir a imagem do próximo, porque o povo sabe, cada um que sabe, o que o vereador faz, não deixa de fazer. Entendeu? Então, mais respeito por essa casa, mais respeito por nós vereadores e vereadoras, mais respeito pelo povo de Conceição do Jacuípe. E quando a senhora deu nota 9 à nossa prefeita, a senhora esqueceu de dar um 10, porque a prefeita Tânio Chida merece 10. É a prefeita que está fazendo a diferença no nosso município, né? A senhora tem muito o que aprender, né? A senhora deveria procurar mais ser presente na Câmara, assistir às sessões, saber o que realmente está acontecendo no nosso município, né? E está aí a prefeita Tânio Chida, fazendo o melhor, se espere numa mulher de garra, como ela, que vem dando todos os dias o seu suor pelo nosso povo. Então, quando eu falo da prefeita Tânio Chida aqui, eu me orgulho em falar, porque eu estou vendo realmente o que ela vem fazendo pelo nosso município. Diferente de muitos que querem copiar essa Tânio Chida. E isso a senhora não vai conseguir. Isso a senhora não vai conseguir. Entendeu? Ô, vereador, eu gostaria muito de lhe dar a parte, mas eu não posso ceder a parte. Pois é, o vereador está aqui dizendo... Pois é, o vereador está aqui dizendo que a ex-vereadora Juliane disse que ela tinha que fazer ao invés de vir para a Câmara. Mas era importante a participação dela aqui, não é? Não é, Joel? Era importante, não é, Ito de PP? A participação dela aqui, não é, JS Publicidade? Então, é isso, gente. Vamos fazer uma política diferenciada. Vamos chegar amanhã, passar na rua, né? O povo chegar para você, como já chegaram para mim diversas vezes, bater no sombro e dizer, vereadora, o seu trabalho está valendo a pena, o meu voto valeu a pena, e sair conquistando todo dia, e esquecer a vida do outro. Porque com a vida do outro você não vai chegar a lugar nenhum. É dessa forma que vai chegar? Não vai. Então, mais uma vez, o meu repúdio à fala da ex-vereadora e pré-candidata a prefeita Juliane Vieira. Mais respeito por esta casa, mais respeito pelos nós vereadores e vereadoras, e mais respeito pelo povo de Conselho Jacuípe. Agradeço a todos pela atenção, né? E vamos dar continuidade à nossa sessão. Eu não gosto de estar falando em momentos que os vereadores estão falando, porque até eu gosto de respeitar a fala de cada um. Sempre eu deixo a minha fala para o final, certo? Mas estou aqui, né? Para o que deve é, e vocês sabem, independente de lado partidário, a gente está aqui para se abraçar e fazer o melhor pelo nosso município. Então, vamos lá.